Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CSPONET no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui na série da Maratona Testando Caixas. E hoje a caixa que vamos testar é a caixa da Shattered Web. E, mano, é o seguinte, deixa eu só abaixar um pouquinho o microfone aqui que eu percebi que tá bem alto e eu não quero que aconteça de ficar estourado pra vocês. Beleza? E, mano, bora lá. Sério, testando caixas aí. Tô uma maratona testando caixas. Vai sair 50 caixas testadas aí do site aí. Caixas que normalmente o pessoal não gosta de abrir muito assim porque não conhece, não vê ninguém abrindo e eu vou testar essas caixas. E bora lá, então. Então, caixinhas de Shattered Web, eu vou abrir muitas delas aqui e vamos ver como que tá. Por enquanto, não prejuízo. Pegamos uma skin vermelha de começo já, bem legal. Não que seja muito cara essa skin vermelha, mas é linda, né, cara? E essa caixa aqui, ela tem bastantes skins bonitas, tipo a Archwolf, a Hot Rod, o Contenite Bridge, Decimator veio aqui, ó. E a Decimator ela pode vir bem cara, pra falar a verdade, mas veio bem barata. Mano, o que eu quero... A Colônia também pode vir bem cara. Da Colônia pra frente aqui, praticamente é Profit, paga a caixa. E algumas paga até mais, tipo a Stalker, a... É, viu? Essa daqui também paga, essa Neon Play, eu não sabia, 5 dolinho. Aí provavelmente ela deve ter vindo também Star Trek, alguma coisa, cara, pra ter vindo tão cara. Lembrando a vocês, código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí, mano. Utilizem pra ganhar uma rendizão. A Bloodshot é cara. Ela... Ah, veio veterano de guerra. Ela é bem cara, nova de fábrica, é cento e poucos reais, cara. Ou é duzentos e poucos reais, não lembro agora. Vamos ver... Ah, nessa caixa tá vindo bastante skin rosinha, roxa e vermelha, né, cara? Rosinha, vermelha, tá vindo bastante. Não tá tão ruim, mas tá dando prejuízo. Seis aí, ó. Veio a Bloodshot carinha, dez dólar, Profit. Lembrando que a gente começou com 250, tem que ter mais que isso no final pra ter sido Profit, beleza? Embarga, sem embargo, tem cara de ser cara. Não. Ó, vem uma Hot Rod, uma Bloodshot e uma Decimator. Tá. Opa! Uma Stalker de 33 dólares. Profit demais, cara. Isso paga... Sei lá, cara. Paga quase... 16 caixas. E... Não Ply, Bloodshot. Seis, cinco, 13,90. Tá, deu ruim. Mais quatro. 14. É. Tá. Foi um Profit bom. Mano, mas eu não sei, cara. Sinceramente, essa MP7 aí... Não sei. Essa MP7 já tinha feito alguém de Sairpac nova de fábrica, cara. Não era pra ser tão cara. Tá. 7,18. Beleza. Opa, o cara ganhou uma Age Fire no upgrade. Vamos ver. Tá, agora... Nossa, essa abertura aqui é pra ripar, velho. Esse tipo de abertura aqui é pra ripar, ó. Perdemos 6 dólares. Vamos ver uma Continente Bridge pra gente. Uma Stalker... Não. 146. Tá. 8. 12 dólares. Veio uma Hot Hot de 10. Porque senão... Era um prejuízo monstruoso, cara. Momentamente Bridge. Isso foi um prejuízo monstruoso. Sem dúvida. Começou a dar ruim essa caixa, hein, guys. Não sei se a gente vai sair nenhum profit nessa caixa. Será que vamos? Eu gostei. Vou fazer certeza pra vocês. Essa caixa pra mim, ela é boa. É boa pra caramba. Mas... Pra... Pra você não vai abrir muitos. Tipo... Pode ver que no começo começou a dar bem bom pra mim. Ó, tá dando bom. É uma caixa boa. Eu recomendo abrir ela. Mas não precisa abrir muitas também, igual eu tô fazendo, né, cara. E eu tô fazendo isso só pra testar. Não tem porquê abrir tantas e tantas caixas. Vamos ver. 6 e 12. 3,70. Decimator. 3,25. Beleza, mais 4. Prejuízo, prejuízo. E, guys, eu vou gastar 200 dólares nela. Não vou gastar mais do que isso, porque fica um valor praticamente abrindo 100 dela, beleza? Vou deixar 50 dólares guardado aqui. E... É como se a gente tivesse abrido 100 dela, beleza? Aqui ela é 2 dolinho. 206 dolinho. 100 gachinho. Opa, caiu o microfone. Vamos ver aqui quanto deu, velho. 200 dólares gasto. Ganhamos exatamente 216. 99 caixas abertas. Então, foi profit. Então, a caixa da... Da... Shattered. Caixa da Shattered Web. Está legal, sim. Dá pra abrir. Pode abrir aí. Então, não abre muita delas. Esse foi o texto da caixa de Shattered Web. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Boa sorte aí no sorteiozinho. E, manos... Quem puder deixar o like aí. Se inscrever. Agradeça a nós. Valeu! Tchau, tchau.